essa menina aqui parece um gato sabe que a noite se solta de dia fica toda recolhida e a noite fica toda agitada aqui fala aí turma beleza tudo bom com vocês comigo tá tudo bem eu espero com vocês também você tá bem carol sim sim tá hoje agora já são tarde da noite né já era pra criança tá dormindo né o vídeo começou com comida aí cadê você comeu tudo então agora já são tarde da noite cadê o relógio aqui aqui ó 10 e 45 da noite a dona madame tá ali ó vocês que pensam que a vida é fácil o que está fazendo juliana projetando trabalhando né 15 para as 11 da noite para as 11 da noite a juliana tá aqui fazendo um projeto e hoje sexta-feira de sexta pra sábado né ou seja sexto mas a gente fica feliz também né aí você tá feliz sim porque porque hoje é sexta-feira hoje é sexta-feira tudo bem que eu vou te falar é doida menina ó carol hoje é sexta-feira não é sábado é sábado que o chão fica limpinho é hoje tá bem tudinho se bem que mesmo que pudesse sair a gente já teria saído e voltado pra casa já faz tempo né se eu ia ter ido até ali em algum restaurante aí ia ter voltado né com certeza essa hora de criança tá dormindo né é então nós todos somos crianças nós somos caseiros muito caseiros né e a dona mocinha puxou pra gente também né porque a trem gosta de ficar em casa então pessoal vamos continuar esse vídeo amanhã no sábado né mas pra mostrar pra vocês aí né como é que é a vida né é assim que tem muita gente tem aquele velho ditado que diz né todo mundo vê os tombos que a gente leva né mas é não invertido todo mundo vê as pingas que a gente bebe né mas não vê os tombos que a gente leva exatamente tombos foram vários né Juliana mas tá sempre na luta levantando pra cair de novo exatamente e aprendendo com os tombos pra não tropicar no mesmo lugar né é então a única coisa que eu aprendi na vida é que os tombos eles te dão ensinamento pra você evitar que de tropeçar de trupicar trupicar de tropeçar tropeçar novamente nesse mesmo obstáculo não significa que você não terá outro obstáculo né sempre vai ter um obstáculo na sua vida mas você tem que tropeçar cair levantar e e como diz o ditado pau no gato não o pau no gato não é brincadeira o que que ela tá fazendo eu falei mas essa menina parece gato ó a noite ela se solta ela é doida ah é ela falou que o vídeo começou com comida mas a Carol já tinha enfiado tudo na goela é né mas ó o que que foi ó a janta mcdonalds de novo né de novo né mas amanhã vai ser melhor né amanhã vai ser salgado coxinha coxinha é o o outro laboruzinho né é então tá bom pessoal amanhã de dia a gente continua esse vídeo né não? ok não é muito certo é hoje pelo jeito vai ser só dentro de casa né hoje o clima tá gostosinho né olha só tudo bagunçado porque hoje não adianta nem arrumar porque hoje é daqui na verdade daqui né da mesa do café que a gente nem arrumou ainda direto pro sofá com esse clima não tem o que fazer né olha que eu tava passando uma vassoura aqui agora também é tem que deixar a casa limpinha né já que a gente vai ficar o dia inteiro dentro de casa e eu tava pensando um negócio aqui porque que que enquanto eu tô aqui no modo tradicional vamos lá ver o que que a dona Juliana tá fazendo que eu acho que eu tô sendo trapaceado olha só e aí Carol vamos levantar meu só que não né Carol cadê ele aí aí enquanto eu tô lá trabalhando no modo tradicional olha como é que a Juliana tá limpando aí é muita folga que coisa aí fica fácil demais eu não tô sendo trapaceado não? não eu tô lá com a vassoura enquanto você tá aqui só aqui no banheiro disfarçando o pijinho tá trabalhando não mas por enquanto ele ainda não sabe limpar o banheiro limpar no modo tradicional tipo que tem um robô com banqueira com água né tem solo podia ter né um robô pra limpar o banheiro aí um pra limpar as outras coisas que nem se faz e aí depois tinha que ter um outro pra limpar esses dois nossa o robô pra limpar o robô né ia ser rápido mas eu acho que eu tô sendo trapaceado você não acha Milly? não sei como a Milly não pegou uma carona nele ainda né é nem que a Carol queria que ela pegasse então mas essa é uma a gente vai fazer um vídeo explicando falando o que a gente achou do robô só esperar a gente ficar mais um tempo com ele né se familiarizar mais né Juliana aham é então pegar bem a manha dele né esperar a gente pegar uma experiência melhor pra gente ter uma opinião mais formada né sobre tudo é então aqui ele tá passando pano se você ver ele tá meio brilhando meio úmido ó tá cheiroso hein já aspira ao mesmo tempo e já passa o pano é você pode só aspirar ou só passar o pano ou fazer as duas coisas juntos é então essa é uma das vantagens dele aí que a gente vai explicar melhor depois essa questão aí da cama né que aqui não tem nenhuma vassoura praticamente que entra né então ele ele tem essas vantagens aí tem que ficar arrastando mas não tem muito espaço pra ficar arrastando e essa cama aqui pra arrastar nossa você é louco olha só ferramentas que eu tava mexendo trocando as lâmpadas da fachada ali mas como é que eu vou sair pra fora agora? então beleza não dá pra mexer com a eletricidade lá lá fora melhor não né porque eu não recomendo ninguém fazer isso mas eu não mexo na eletricidade eu não desligo a força é burrice? pode ser burrice pra trocar a lâmpada se mexer com o cil da lâmpada eu não desligo não então é melhor evitar quando tiver molhado né a não ser que desligar a força né mas deixa quieto né se não sair sol hoje eu não vou mexer com isso hoje não certo? então beleza né vamos continuar esse vídeo aí de hoje porque hoje vai ser daqui pro sofá mesmo não vai ter jeito não viu vamos lá o que que você tá qual a ideia que você tá tendo? de fazer fundi fundi o que? motor? não ah de comer não é de fundi de fundição é de fundu fundu a Juliana quer aproveitar esse clima quente que a gente tá tendo hoje pra fazer um fundi eu achei top a ideia deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que olha só olha os vidrinhos cheio das gotinhas é eu acho que não é uma má ideia não Juliana é então aí a gente vai lá umas carninhas pra fazer faz os molhinhos e um docinho né que não pode faltar fundi doce? é é chocolate mas tem que ser os moranguinhos né é e uva morango e uva vai ficar bom e o que vai ficar uma curadinha aqui peraí vai vai riguição inteiro aí ó na air fry alguém já fez assim não? já? quem tem deve ser feito né é feito né eu te falava fica melhor do que frita na frigideira ah também acho engraçado né ela fica sequinha mas parece que foi frita no óleo mas não foi frita no óleo e fica um pouquinho suculenta né ela fica sequinha mas não fica seca escurricada né é e aqui frijãozinho frijãozinho no pente humm que delícia e aqui o arrozinho também já saindo o arroz a gente sempre mostra comida né é aí quando a gente não mostra o pessoal reclama fala assim ó não pega comida na verdade já faz parte já faz parte já do aqui do como é que eu posso dizer do nosso script é então é isso aí pessoal vamos finalizar mais esse vídeo aqui mais um vídeozinho extra pra vocês né extra entre aspas né é um vídeo normal né a gente não tem como falar extra né porque ah mas é extra que você tá colocando tipo ah é talvez tem uma meta de 3 por semana e tá saindo extra você tá colocando mais né é verdade é verdade estão saindo alguns vídeos a mais olha só que alegria pra vocês uhuu ou é tristeza pra vocês né então vamos lá vamos lá tá quase na hora do almoço já agora é uma hora da tarde é cedo ainda né é até porque a gente a gente levantou a que hora umas 9 horas né acho que sim hoje é sábado tá já limpou é levantou as 9 horas já dei aquele trato aqui no chão aqui embaixo limpei a escada lá na mão joelhado no chão enquanto a Juliana limpou o banheiro lá de cima e os quartos né roubou na verdade os quartos foi roubou tá é meu amigo fica ai tô sendo tapeado a Carol já lava a louça do café é a Carol já lava a louça do café que tá ali ainda escorrendo no escorredor então vamos finalizar mais esse vídeo aqui espero que vocês tenham gostado espero que vocês estejam gostando não esquece de deixar o like e inscreve no canal ativa as notificações pra ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo é isso ai e falamos isso ai juntos? acho que sim a gente tá muito combinadinho ah é faltou um toquezinho então é isso ai pessoal até o próximo vídeo tchau tchau